Olha o Edmundo, olha o Edmundo, olha o Edmundo, outra vez Henrique Deu vantagem, chegou o Palmeiras, sonho no lance É... O Palmeiras Foi, 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 foi ele Vizinho O craque da camisa número 11 Era um jogado de redondos, 37 minutos do primeiro tempo Ela foi lá, balançou o capim no fundo do gol do Ronaldo Vizinho abre Edmundo pelo lado direito, ele vai tentar se meter do outro lado Da vez o Palmeiras, olha o lance É... Do Palmeiras E foi, 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 foi ele É... Edmundo Pairo Matador O craque da camisa número 9 Olha, olha o lance, é minha nota senhora É... Do Palmeiras E foi, 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 foi ele Edilson 3 para o Palmeiras 3 para o Palmeiras 0 para o Corinthians Você confere comigo no repéi O Palmeiras corre de mundo Edmundo, 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 Edmundo Olha o breque que ele fez em cima do Ricardo Tá valendo, tudo isso tá valendo Chegou o... Pena o que? Pena o que? Contra o Corinthians Olha o lance É... É... Do Palmeiras E foi, 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 foi ele Evair O craque da camisa número 9 Quando Com o atito de José Aparecido O Palmeiras Podemaro Pinto De 1993